Eu nunca sei o que vai acontecer, cada vez acontece uma coisa estranha, cada vez é como a vida estivesse se partindo, se começando, se acabando. Eu vejo ela e me arrebato por ela, e me arrebento por ela, e me desarrunho por ela. Eu vejo ela e me arrebento por ela, e me arrebento por ela, e me arrebento por ela, e me arrebento De madrugada eu penso em vocês, e de manhã já não sei mais porquê, da tua maldade eu sempre fui acompanhar, mas da minha vida não quero que saia, ei. Contraditório, submerso, já não sei mais o que eu perco pra poder ficar contigo. Mas agora o que servia de uma única, fica a tua diversão a me desprezar. Tu é a faca que eu encontrei pra me rasgar. Tu é a faca que eu encontrei pra me rasgar. Tu é a faca que eu encontrei pra me rasgar. E eu me arrebato por ti, e eu me arrebento por ti. Eu me arrebato por ti, e eu me arrebento por ti, e eu me arrebento por ti. Eu me arrebento por ti, e eu me arrebento por ti. Eu me arrebento por ti, e eu me arrebento por ti. Eu me arrebento por ti. Eu me arrebento por ti, e eu me arrebento por ti. Obrigado.